E está chegando ao final a 30ª edição da Fena Doce em Pelotas. E esta edição fez história. Mesmo em data diferente da tradicional, foi grande o número de público e de vendas. Infelizmente já está acabando, passa muito rápido, os dias são enormes, mas acaba que passa muito rápido. Já comentando sobre a expectativa de público, a estimativa, que foi enorme desde o primeiro dia da primeira hora. Nós recebemos pessoas desde amanhã até a parte da noite. Então essa edição foi simplesmente muito especial, ainda mais depois de tudo que o Estado passou. Então nós estávamos com a incerteza de como seria, mas com certeza a feira foi numa boa hora. Foi um período maravilhoso, também no período de julho, das férias. Tivemos muitas crianças, idosos, excursões até fora do Brasil. Então estamos muito felizes, foram muitos doces vendidos, muita programação, muitos programas culturais. Então foi um sucesso. No pavilhão da agricultura familiar, vários produtores tiveram que repor produtos. As feiras da agricultura familiar, elas são sempre muito aguardadas pelos agricultores. Ainda mais nesse momento que a gente atravessou e depois a incerteza da realização da feira. O adiamento da feira trouxe preocupação para os agricultores porque sabe da importância econômica que tem a Fena Doce. E isso para nós demonstra o quanto que a Fena Doce representa economicamente para esses agricultores. E a feira superou a nossa expectativa. A feira foi além do que a gente imaginava em termos de comercialização. O que mostra cada vez mais que esses espaços de comercialização estão consolidados pela agricultura familiar, em especial aqui dentro da Fena Doce. Superou as expectativas. Eu não sei se é em função da data. Desde o primeiro dia, todos os dias o movimento é contínuo. Da hora que abre até o enceramento é público e público que compra. O público já vem de anos comprando o nosso produto. Então todos os anos ele é fiel. Ele vem aqui e compra direto o nosso produto porque já sabem da qualidade e do preço também. A gente tem um preço especial e o que mais a gente vende então seria o figo cristalizado, abóbora, a casquinha de laranja que me surpreendeu esse ano, que é um produto assim que a gente não dá muito valor, né? Mas o público gosta. Eu acho que como o mês de julho é férias escolares, né? Então acho que acredito que esse movimento todo ajuda, né? Até este domingo, dia 4 de agosto, ainda é possível se deliciar com os tradicionais doces de pelotas e com produtos do Pavilhão da Agricultura Familiar. Não perca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho